O que é que eu vou? O espelho das águas Pra onde é que eu vou? Nada vai ser como era antes Quando a gente gosta assim é diferente Só quero ter mais uma chance Pra viver de novo todo amor que a gente sente Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso Tudo que a onda leva um dia ela traz Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso E o vento que trouxe é você Vou navegar Nada vai ser como era antes Quando a gente gosta assim é diferente Só quero ter mais uma chance Pra viver de novo todo amor que a gente sente Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso Tudo que a onda leva um dia ela traz Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso E o vento que trouxe é você Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso Tudo que a onda leva um dia ela traz Sou marinheiro, seu mar, tesouro perdido Te encontrar agora preciso E o vento que trouxe é você Vou navegar, vou navegar, vou navegar